Música Amigos que acessam o canal aqui é o Wad Vamos dar uma olhada nessa matéria que é muito interessante Fim dos cartões de crédito, tem a ver com a Visa, tá? A Visa criou uma tecnologia Descubra a revolução da Visa no fim dos cartões de crédito Conheça a tokenização e pagamentos via smartphone Para um futuro mais seguro e prático Você já imaginou um mundo sem cartões de crédito, de plástico? Parece algo saindo de um filme de ficção científica Não é mesmo, mas acredite Esse futuro está mais próximo do que você imagina E a Visa está à frente dessas mudanças Veja também A tokenização A chave para essa transformação É a tokenização Um processo revolucionário que utiliza a tecnologia Brookshine Para criar versões criptografadas de ativos tradicionais Em outras palavras É como os seus ativos ganhassem duplicatas digitais Deixa eu ver aqui Eu estou aqui Duplicatas digitais Tornando as transações mais fluídas e seguras De acordo com o Nuno Lopes Presidente da Visa no Brasil Praticamente qualquer coisa pode ser tokenizada Desde ativos a credenciais Até outras informações O começo de uma nova era É o fim dos cartões de crédito A Visa após 60 anos No mercado Peraí Saiu uma lagrimazinha aqui no meu olho No mercado Entendeu que O fim dos cartões de crédito É inevitável Por isso Em vez de apenas esperar eles Estão trabalhando ativamente para liderar essa nova era Seu objetivo é deixar ser apenas um provedor de cartões E se tornar um pioneiro na tecnologia de ponta Como destaca Revista Exames Essa transição levará tempo E dependerá de diversos fatores Sendo a segurança dos dados o mais importante deles Afinal, ninguém quer que seu dinheiro esteja vulnerável no universo digital Isso aqui que eu já ia falar é um problema que eles vão ter Porque escapar dos fraudadores do golpe, dos hackers e dos fraudadores É que é um problema Porque a gente está aí mudado Os bancos Eu vou dar uma paradinha aqui Então várias pessoas tendo fraude Então por causa disso Eles vão ter um problema Porque qualquer coisa que fique tão digital Tão assim Ligada ao smartphone É muito vulnerável Porque o ladrão E tem mais Outro problema também que nós temos Não tem leis boas Não tem leis boas para prender os ladrões e deixar eles presos por muito tempo Porque um ladrão desse virtual, um hacker vai preso E nem faz nem um mês preso Já é solto Rapidamente bota um advogado Está cheio de dinheiro Roubou um monte de gente Vai solto e não demora a ficar preso Isso só vai adiantar todas as tecnologias Só vão valer a pena quando as leis ficam bem duras Muito duras mesmo para prender quem invade Hoje em dia se invade Eu parei de ler porque eu quero dizer isso Se invade os telefones das pessoas Faz uma ligação de telefone Que não é uma pessoa que você deu seu número A pessoa já consegue invadir seu telefone Depois daquela ligação Um SMS Manda um SMS Você clicou ali Já consegue invadir seu telefone Então são tantos meios Que é chamado mão fantasma Aí faz Transações remota Que isso fazia no Windows Mas agora eles conseguem fazer isso Num smartphone brincando Então as pessoas Estão em risco direto A única chance das pessoas Quem tem muitos cartões E muita conta de banco Alguma coisa assim Tem um celular que ela não usa Um celular só para você manter os seus cartões As suas contas E não usar para nada E um número e um e-mail Que não dá para ninguém E nem o número que não dá para ninguém E manter aquilo ali fora Como uma central sua de segurança É o único jeito de se proteger um pouco mais Mas não sendo isso Você fica totalmente Vulnerável No seu telefone que você usa Que navega Que vê as coisas Então esse é o meu ponto de vista Sobre a Visa É importante ressaltar Que a Visa não é um provedor de crédito Tradicional Nem um banco Ela é uma empresa de tecnologia Que oferece infraestrutura Inteligência Serviços necessários para transações Em diferentes ambientes Nas palavras de De Lopes A Visa não concede crédito Ela é uma empresa de tecnologia Mas por que tudo isso está acontecendo agora? Simplesmente porque a digitalização é o caminho A seguir E o seguimento do Pix O método brasileiro de pagamentos Instantâneo já revolucionou o mercado Anteriormente a indústria Encarava a digitalização com certa Resistência Mas agora a automação da economia E a digitalização dos pagamentos Estão ganhando força É um movimento inevitável A todos estão Embarcando Nessa jornada Utilizando Toda menos Os cartões físicos E aqui Está o grande surpresa A Visa Está desenvolvendo Um projeto Que entrega o Brookshines E cria Uma plataforma de gerar Transferir Queimar Estes abricões Mas não é apenas conversa Eles estão colocando isso na prática Afinal Ela é uma das empresas Selecionadas Pelo Banco Central Para realizar testes pilotos reais Digitais Além de ter Participado do desafio Lift Um importante passo No desenvolvimento Da moeda digital brasileira Estão também fazendo Essa moeda digital brasileira Pagamentos Muito bonitinho isso Porque esse país inseguro Como é Imagina a pessoa ter um dinheiro digital Aí é que vai ser roubo Esse ladrão virtual Daquele Brasil Vão deitar e rolar Eu não vejo Eu não vejo graça nisso Se não muda as leis Se as leis É muito frouxa Por ladrão virtual O que adianta ter Uma moeda digital Eu acho que não adianta Pagamentos via smartphone Outra tendência Que tem ganhado força É o uso de smartphone Para pagamentos Com a tecnologia De pagamentos Com a AmpliPay A Google Pay E a Samsung Pay O futuro Já está Em nossos bolsos O NFC Por exemplo Permite a transferência De dados Sem fio Entre dispositivos Que está Um pouco Centímetros Da distância E Com um ponto Invisível Que conecta Seu Smartphone Ao terminal De pagamentos A Acessão Dos pagamentos Via smartphone Revolucionou A forma Como Realizamos Compras E pagamentos Pelos nossos Dia a dia Dispensando O uso Dos cartões físicos Fazer Um pagamento Agora É tão Simples Quanto Aproximar Os smartphones Do terminal Não há Necessidade De procurar Um cartão Na carteira Ou Lembrar Do PIN Basta Um toque E pronto A transação Está incluída A gente fala em tecnologia Tudo E esquece Que os ladrões Tomam o celular Do povo direto Roubam o celular Do povo direto São Paulo O povo nem aguenta Aqui onde moro Já tem muito roubo Mas lá em São Paulo Ainda é pior No Rio também Então meu Deus É muito interessante Que eles vão falando Como se não estivesse acontecendo Nada nesse país Além Da conveniência Os pagamentos NFC E via smartphone São mais seguros Pois Os detalhes Do cartão Não são compartilhados Com o varejista Em vez disso É gerado Um código único Para cada transação Tornando suas informações Menos acessíveis A fraude Essa tendência Não se limita Apenas A carteiras locais Sistemas de transporte Em massa Ao redor do mundo Estão adotando A tecnologia NFC Para permitir Que os passageiros Paguem Em embarque Usando Os seus smartphones Em vez de bilhetes Ou cartões tradicionais E é evidente Que os smartphones Estão rapidamente Substituindo Os cartões físicos Em países Como Estados Unidos O Reino Unido O pagamento Os móveis Já ultrapassa Os cartões de crédito Como método De pagamento Preferido Vai comparar Com o Brasil Olha logo Que Estados Unidos E Reino Unido Ai meu Deus Chega da pena Ou seja O fim dos cartões De crédito Traz uma mudança Interessante Rumo Ao futuro Segundo o simplificado A liderança Da Visa E outras empresas Impulsionará Uma transformação Na maneira Como Lidamos Com o dinheiro Bom É interessante Mas Para o nosso país Eu acho Tudo muito perigoso Porque até As pessoas São atacadas direto Para ter o smartphone Roubado Então Assim Eu adoro Tecnologia Inclusive o NFC Para você ver Como o NFC É seguro Que sempre foi seguro Porque ele tem Duas criptografias Quando você vai pagar E as pessoas Os ladrões Não conseguem Copiar Mas O que é que Os ladrões Descobriram Eles invadem o sistema Tipo assim Os supermercados Grandes empresas Tem um sistema Que já vencia Todos os computadores Que são caixa Eles invadem o sistema Instalam software Que o dono Do estabelecimento Não sabe Aí na hora Isso passou Meses Isso Alerta em tudo Alerta no Youtube Alerta na internet Tudo Porque quando a pessoa Ia pagar no NFC Aí o pagamento Era negado Quando o pagamento Do NFC Era negado Aí a pessoa Tinha que introduzir O cartão na máquina Para colocar assim Nesse momento Ele chamava Teus dados Porque o vírus Bloqueava o pagamento Por aproximação Para dar a impressão Que tinha algum problema No cartão Que não podia fazer Para na hora Eles ali detectavam O seu cartão Eles sabiam Até o limite Do cartão Quando acontecia isso Eles sabiam Do limite Do cartão Sabia todos Todos os dados Do cartão Aí eles Quando você Introduzir o cartão Para fazer o pagamento Via a senha Com o cartão Introduzido na máquina Nesse momento Eles roubavam Os dados E usavam O limite do cartão Então é ainda Muito seguro Qualquer dessas coisas Digitais Essas carteiras digitais Eu mesmo não confio Aqui no nosso país Eu não confio não Eu não tenho nenhuma Eu não uso nem D'AsaSuga Nem uso da Google Nem uso É A D'AsaSuga É da Google A do A do Do smartphone Da Apple Eu não conheço Mas as três que tem Eu não uso nenhuma Porque eu vou ser sincero Eu não confio Porque A gente tem muito roubo De smartphone A gente tem muito roubo De nossos dados Então é perigoso Você até se tornar Uma vítima De sequestro Por ter Conta no seu telefone Por ter cartão De crédito De seu telefone E você termina Se tornando Até uma Vítima de sequestro Então aqui nesse país Enquanto não mudaram As leis Enquanto não oprimir Os ladrões virtuais Que fazem os roubos Vão presos E sai Praticamente na hora Enquanto isso For crime leve A gente não Essas tecnologias Nenhuma Vale a pena Para o Brasil É isso aí Meu ponto de vista Eu tenho parceria Com o PacSeguro Quem quiser alguma máquina De PacSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal E executar essa compra E ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Moderninha X também Moderninha Smart Essa que está aqui na foto Moderninha Moderninha X também Todas as máquinas Estão em promoção Número link Eu deixo o link do mercado Para o PacSeguro Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Embaixo do vídeo tem a palavra Inscreva-se no canal Se inscreve para vir ao canal E eu também peço a vocês Que vejam os comerciais Porque quando você vê os comerciais Você ajuda o meu canal Um grande abraço a todos Tchau, tchau E vamos em frente As coisas vão acontecendo